Olá, no ar mais um Documentação, o seu programa de lazer e informação. Aqui você conhece o Brasil de ponta a ponta, seus costumes e suas histórias. No filme de hoje, vamos saber o que o Brasil está fazendo para tornar mais sustentável o turismo no país. Uma das principais ações do governo é a prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes em lugares turísticos. A exploração de crianças e adolescentes é um problema mundial. Aqui no Brasil, desde 2004, existe o programa Turismo Sustentável e Infância, realizado pelo Ministério do Turismo, que busca mobilizar toda a sociedade para evitar e combater este ato de violência. Você vai saber como o Estado, empresas e cidadãos podem se unir contra a exploração sexual de crianças e adolescentes. Turismo Sustentável e Infância, uma realização do Ministério do Turismo em conjunto com o Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília. Vamos assistir! O Brasil é um país feito sob medida para o turismo. Não é à toa que pessoas do mundo inteiro vêm para cá. E os próprios brasileiros estão sempre viajando para conhecer seu imenso país. E isso é muito bom, para o Brasil e para os brasileiros. Afinal, turismo gera emprego, crescimento e, claro, felicidade. Para quem visita e para quem recebe. Os números também provam isso. Quer ver só? No mundo todo, as atividades turísticas movimentam em conjunto mais de 3 bilhões de dólares por dia. Isso representa uma quantia de mais de 1 trilhão de dólares por ano, que é 5 vezes mais do que o PIB de um país como Portugal. Tanto dinheiro faz com que 1 em cada 9 empregos do mundo seja ligado ao turismo. Milhões de pessoas que juntas formam um número superior ao dobro da população da Alemanha. Aqui no Brasil, esse é um dos setores que mais cresce. E a tendência é que isso continue. Com a realização da Copa do Mundo no Brasil, estima-se que o fluxo de visitantes aumente em 25% até 2014. E as Olimpíadas do Rio de Janeiro, que vêm logo na sequência em 2016, prometem um aumento de até 15%. Quer dizer, o Brasil vai ganhar bem mais do que medalhas de ouro. Vai ganhar visitantes. Não há dúvidas de que o turismo seja um ótimo caminho para o desenvolvimento de um país. Mas esse caminho tem que ser percorrido com cuidado, buscando desenvolvimento sustentável. Turismo sustentável é aquele que é planejado e praticado de forma ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável. O que significa isso? Que as atividades que são realizadas no turismo devem gerar benefícios econômicos, sim. Mas esses benefícios devem ser transferidos para aquela comunidade, sob a forma de qualificação, sob a forma de acesso ao transporte, à melhor saúde. E também o turismo se fará sobre a cultura daquele local. Então, ele respeitará o meio ambiente, respeitará a cultura, ele trará benefícios econômicos e esses benefícios econômicos se traduzirão em benefícios sociais. A exploração sexual de crianças e adolescentes é um problema que existe no mundo todo e também no Brasil. No entanto, existem medidas que nós podemos tomar para prevenir essas ações. Do ponto de vista do governo, podem ser adotadas políticas públicas que tenham continuidade. Do ponto de vista do empresariado, podem ser adotados códigos de conduta. E do ponto de vista de cada cidadão, o que pode ser feito é cada um de nós realmente se interessar por essa questão e tomar para si também a responsabilidade de proteção à criança e ao adolescente. A exploração sexual de crianças e adolescentes é o oposto do turismo sustentável. Geralmente, este problema afeta crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade, que ao sofrerem este ato de violência, perdem as perspectivas de um crescimento saudável. A exploração sexual aumenta as desigualdades sociais e tem consequências negativas para toda a sociedade. São meninas, na maioria, porque há homens também, meninos nessa situação, que vivem situação de violência intrafamiliar, são espancadas em casa ou mesmo até são exploradas por familiares e que querem fugir dessa situação, inclusive com o sonho de um mundo melhor para elas. Mas, na realidade, são forçadas a esse tipo de trabalho, a esse tipo de serviço que é a mercadorização do corpo. E se trata de um serviço sexual, de um trabalho que a OIT chama de pior forma de trabalho, que é degradante, porque as adolescentes estão sujeitas à doença física, ao HIV, à AIDS, doenças sexualmente transmissíveis e com impacto também na saúde mental, porque elas não têm vínculo afetivo, elas não conseguem organizar a própria vida, elas estão na mão dos outros. A exploração sexual envolve atores de classe média, personagens da elite, como juízes, promotores, vereadores, políticos, funcionários, que, evidentemente, não gostariam que isso acontecesse com as suas filhas. Então, por que a sociedade, ao mesmo tempo, tolera essa situação com as meninas pobres, negras, excluídas e não tolera dentro das suas próprias casas? É uma questão, realmente, de exclusão social. É uma questão em que a sociedade vai usar e abusar de uma situação de fragilidade para aumentar, para acumular ainda o sofrimento dessas crianças e adolescentes e também produzir a exclusão da cidadania, porque todas as crianças e adolescentes brasileiras são cidadãos e cidadãs e têm direitos iguais, direitos iguais à saúde, à educação, ao respeito e à dignidade. A exploração sexual de crianças e adolescentes é um problema mundial. Governos e grupos da sociedade civil de diversos países têm se organizado para prevenir a situação. Aqui no Brasil, desde 2004, o Ministério do Turismo realiza o Programa Turismo Sustentável e Infância. O projeto de prevenção à exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo é desenvolvida em parceria com o Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília, com o objetivo de mobilizar a sociedade e mostrar que a exploração sexual de crianças e adolescentes é um ato de violação dos direitos humanos. E, por isso mesmo, é taxada como crime, previsto no Código Penal. A atividade turística é de grande importância para a economia. Com a criação do Ministério do Turismo, em 2003, foi possível a implementação de uma política pública para o desenvolvimento do turismo com a formulação do Plano Nacional do Turismo. Este plano constitui na nossa principal ferramenta de planejamento, ordenamento do setor turístico. Este setor para o desenvolvimento, ele requer, ele depende, para além dos atrativos naturais e culturais, ele depende de uma cooperação e de uma parceria com o setor privado para implementar as atividades de forma a garantir a sustentabilidade econômica, social e cultural. Nós pautamos a formulação deste plano na obediência dos princípios estabelecidos pelo Código de Ética do Turismo da Organização Mundial do Turismo. Desta forma, o enfrentamento deste problema, que é comum a vários países, ele é feito no âmbito do programa Turismo Sustentável e Infância. No âmbito dessas atividades, nós realizamos a sensibilização e a mobilização da cadeia produtiva do turismo no sentido de denunciar e combater o crime de exploração sexual do turismo. Outra questão importante que sempre nos chama a atenção é que a exploração sexual de crianças e adolescentes no turismo não pode ser confundida com um segmento. Caso essa confusão ou esse equívoco vigore, nós temos um turismo que não garante ou não assegura a sustentabilidade, o crescimento econômico e a justiça social. E a lei brasileira não penaliza só aqueles que praticam a exploração sexual, mas também quem facilita ou age como intermediário. Donos de equipamentos turísticos onde a prática acontece podem ser condenados a até 10 anos de prisão. Prevenir a exploração sexual é um dever de todo cidadão. Afinal, é proteger as crianças e garantir o futuro do país. Uma das principais formas de prevenir a exploração sexual é a denúncia. Por isso, se você vir uma situação desse tipo, deve pegar o telefone e ligar para o DISC-100. O DISC-100 é o canal de comunicação entre a população e o poder público federal, que funciona todos os dias, inclusive finais de semana, de 8 às 22 horas, e a ligação é gratuita. Basta discar 100 e denunciar. Já recebemos mais de 120 mil denúncias desde 2003, então o DISC-100 tem sido um forte instrumento de garantia dos direitos humanos de crianças e adolescentes no Brasil. Ele também pode ser acessado através de e-mail, discdenuncia.gov.br. O DISC-100 atende todo o Brasil e pode ser acessado por qualquer estado, qualquer município. Ao recebermos a denúncia, encaminhamos para as autoridades locais, conselhos tutelares, principalmente, e ministérios públicos nos estados. Esses órgãos verificam a denúncia e procuram as autoridades competentes para que a lei seja respeitada, protegendo as vítimas e punindo os infratores. Os empresários também podem e devem participar dessa batalha. As empresas podem adotar o Código de Conduta para a Proteção de Crianças e Adolescentes contra a Exploração Sexual no Turismo. Desse projeto com a Atlântica, o compromisso ético não ficou só dentro da empresa e com os nossos colaboradores. Ele foi além. Nós fizemos um contrato de adesão dessa proposta para que não houvesse essa exploração de crianças e adolescentes com os nossos fornecedores e com os nossos investidores. Nós temos essa aliança traçada para que nós realmente defendêssemos as crianças e os adolescentes em todos os nossos empreendimentos no Brasil. A exploração sexual de crianças e adolescentes, ela prejudica tanto os destinos turísticos, quanto o Brasil, quanto as empresas, quanto a qualquer um de nós que estejamos vendo essa situação e que a gente não esteja fazendo nada. Então, hoje, o negócio também pode ser extremamente prejudicado do ponto de vista financeiro, porque as famílias não vão para aquele empreendimento, para aqueles lugares onde crianças e adolescentes são explorados. Porque a gente tem que ter em mente hoje de que, para a empresa, ou para o turismo sustentável, é muito importante que a gente não aceite ninguém fazer e nem explorar crianças e adolescentes nesse país, em hotéis, em lugar nenhum. Ao adotar esse código, a empresa se compromete a tomar uma série de atitudes, como estabelecer uma política corporativa ética contra a exploração sexual de crianças e adolescentes, treinar os funcionários para que participem ativamente e combatam a exploração sexual de crianças e adolescentes, inserir cláusulas nos contratos para que os fornecedores também adotem o código de conduta e informar os turistas sobre a questão, com a ajuda de panfletos, pôsteres e outros meios. Eu acredito que a grande recompensa para a nossa empresa é exatamente perceber e de ter a certeza de que nós estamos ajudando a tirar crianças e adolescentes de uma situação de risco. Essa é a maior recompensa. Com relação aos colaboradores, nós temos certeza de que eles sentem orgulho de participar de uma empresa ou de ser funcionários de uma empresa que defende uma causa tão importante quanto essa. Vamos banir definitivamente a exploração sexual de crianças e adolescentes do cenário turístico brasileiro. Prevenir a exploração sexual de crianças e adolescentes é um dever de todos os brasileiros. É o caminho para o desenvolvimento sustentável, a garantia de um futuro melhor para o Brasil e para as suas crianças. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto